O projeto de um professor da UFMG cria órgãos humanos por meio de bioimpressora 3D. Utilizada no laboratório Biolink, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, a bioimpressora 3D mistura células ao material biocompatível de impressão, imprimindo estruturas biológicas. O nosso laboratório está sendo utilizado para imprimir tecidos como pele e também mini órgãos como fígado, para a gente fazer testes de, por exemplo, toxicidade de compostos para tratamento de câncer. Com a bioimpressão, o laboratório pode passar a usar apenas o material produzido em testes de novos produtos e tecnologias. Com a bioimpressão a gente consegue obter o que seria mais próximo de um órgão, da fisiologia, e assim você conseguiria reproduzir o modelo 3D animal free, sem precisar de fazer os testes em animais. A bioimpressora 3D também permite que os tecidos sejam produzidos com resultados mais precisos. No futuro, esta tecnologia também pode representar um avanço na área de doação de órgãos. A médio e longo prazo, na grande promessa, é que esse tipo de tecnologia vai ser utilizado para a substituição de transplante. E isso é muito interessante, que promete pegar células do próprio indivíduo. A gente poderia crescer essas células dentro do laboratório, e aí a gente produzir um órgão sob medida com as células do próprio paciente, e assim esse órgão vai ter rejeição. Hoje, as pessoas que recebem transplante, além de ser difícil achar um doador, a pessoa tem que tomar droga antes de rejeição para o resto da vida.